é uma das piores coisas do seu som é isso aqui quando acontece onda quadrada cara isso é um vilão para o seu som cara estamos aqui só com o pai aqui eu tenho aqui uma frequência de 60 hertz né para mostrar para vocês é como resolver essa questão aí de distorção né quando sai do play aconselho a vocês não olhar só para depois do play né no caso olhar também do processador na saída do processador que aqui pode estar perfeito mas aqui quando sai para o módulo pode estar distorcendo aqui também na saída mas hoje vamos atentar aqui vai ser outro assunto né como eu falei vocês têm que fazer a leitura não só da saída do play mas do processador se você usar processador certo gente então vamos para o princípio aqui que é a configuração básica para você deixar seu som não mandando distorção né que é essa ondinha aqui que queima cara muitas vezes seu som não queima por conta de muita potência né do módulo grande queima por conta desse do áudio sujo né que sai do play quando você vem falar flat né é só usando flat aí flat né é isso aqui cara é você botar no 62 e tá mandando onda quadrada isso pode acabar com o seu som vamos fazer umas configurações básicas para você ter noção de quando alguém falar é flat tem que ser flat cara entendeu que tem muita gente aí né quando eu comecei no seu automotivo tem muita gente tem o prazer cara botar no 62 e mexer nessa configuração de equalização então é um perigo cara aqui está na configuração flat para vocês terem uma ideia tá lendo aqui você fica renovando a leitura então você deixou flat mas mexer alguma coisa eu mostrei aqui em várias configurações para mostrar para vocês que fica onda quadrada para começar você tem que ficar apertado esse aqui né deixar flat na primeira configuração eu vou botar aqui em outros aqui ó eu vou botar aqui em outras aqui ó ó super best e é full sempre vai ficar uma comparação mas esse aqui ficou pior aqui ó natural local aqui é porque eu usei uma configuração aqui para mostrar para vocês de cara quais são os os erros que o pessoal faz né a comparação que eu fiz aqui errado a gente vou mudando aqui ó coisa aqui ó eu topei ela eu vou deixar aqui no no zero a onda ficou perfeitinho pode ver como vai fazer a nova leitura vai deixar perfeita né a onda está vendo aí ainda não está enquadrada então vamos voltar aqui ó no final do vídeo eu vou mostrar para vocês uma configuração bem legal para você deixar mais limpo ainda eu achei esse pai aqui tá um sujo sinal né tem os piores né que é bem legal aconselho sempre você deixar aqui no off né nessa configuração aqui ó hpf né você mexe aqui ó vai mexendo algumas configurações se você for dar um algum ganho aqui em alguma onda né você tem que ficar atento aqui viu gente mas aconselho se você usar o processador sempre deixar aqui no off certo o hpf se tiver processador é sempre bom deixar aqui né esse aqui eu mostrei já o lander também que se você for botar questão de alto-falante na frente ou atrás é se você não tiver processador no carro é bem legal configurar essa parte aqui né se você tiver quatro alto-falantes né equalização também já mexer aqui são lourdes aqui ver se ela muda alguma coisa ela mudou uma coisinha mas não é tão diferente não aconselho também você a deixar aqui desligado também né passa a regular estudo processador e depois veja se o processador também tá mandando distorção né vou voltar aqui e uma das vilões esse best booster quando solta baixo eu gosto de usar essa configuração não vou mentir para vocês quando solta baixo mas quando eu vou é sair para algum local eu deixo isso aqui zerado cara que é um vilão vou mostrar para vocês agora aqui ó botar no 1 aí começou a fazer um quadrado tá vendo 2 alfimarinha meu Deus do céu 3456 pronto já tá feita a festa aí para que mais alto-falante nem chegou a nem chegou a 2 volts já tá mandando aí absurdamente aconselho vocês terem deixar no zero aqui certo para você que não tem um equipamento desse aqui eu comprei foi 400 reais na linha express né é se você puder comprar uma paz isso aqui não é obrigado né mas já deixando tudo fletado aqui já é uma uma boa questão cara muita gente que gosta de um grave a mais ao que que manda aí cara olha o que é que manda só lembrando que tá no 62 e nem quadro a onda não viu tá tudo o que aqui ó não enquadrou nada ainda tem alguns place que eu percebi aí gente que ele enquadra a onda você tem que ainda deixar aqui nessa configuração vou botar aqui para vocês ó essa configuração aqui ó e tem alguns place né da parte que ele ainda enquadra a onda aqui né tem gente que deixa até no 2 aqui ó ele me deu até a onda ó botar aqui no 2 botar aqui normal tá normal aqui nem quadro mas tem place que quando está no zero ainda enquadra você ok ó quando botar nos menos 2 ele melhora um um pouquinho a onda vai atualizar aqui que você fica atualizando pronto atualizou e tá mais mais legal a onda certo menos dois aqui a configuração lã né certo gente fica a dica aí é para você que quer não quer distorção com o seu som porque tudo começa aqui para o play né gente é quando o pessoal vai alinhar um som já vai logo no play vendo você aqui tá mandando distorção a outra configuração também que você deve atentar é também aqui na saída do processador né vou desligar aqui tudo vou ligar aqui no processador ver se tá mandando ó já tá aqui já tá cortando o limite que tá no 62 entendeu conselho vocês também a ver se aqui está saindo distorção botar aqui um cabo vou mostrar para vocês que tá mandando onda quadrada aqui no processador vou botar um cabo isso né que ele vai ver legal aqui a frequência a gente está lendo a onda aqui não enquadrou ainda tá vendo aí não enquadrou a onda ainda mandei uma onda 60 Hz né não enquadrou a onda tá perfeito né mostrar para vocês aí certo vocês tem que dar uma olhada aqui também aqui vou ter aqui na saída do grave né se desligar daqui não está enquadrando a onda as principais coisas aí para você aprender a configuração do bionic tem que estar tudo zerado por isso que é importante você deixar tudo flat né não é só apareceu num flat aqui não você tem que deixar as outras configurações legais é melhor um grave a mais mas tem essa questão aí de sinal sul viu gente que a principal vilão para você não queimar nada do seu som outros vídeos aí eu vou começar a estudar essa parte aí mais técnica aí e trazer mais vídeos para vocês se vocês gostaram do conteúdo clique gostei e se inscreva no canal certo gente E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.